Tá valendo? Aê família, MCBL, juntamente aí com os parceiros Tá ligado, é tipo assim, ó Deixa eles falarem que é roubada Respeita, que a minha na vida é quitada Almeja, que vou cortar minhas caminhadas Remédio vai ver José, meu Deus lá de cima Que eu sei que não falha Deixa eles falarem que é roubada Respeita, que a minha na vida é quitada Almeja, que vou cortar minhas caminhadas Remédio vai ver José, meu Deus lá de cima Que eu sei que não falha Remédio vai ver José, meu Deus lá de cima Que eu sei que não falha É a média E tribo, e fuzi, e fielas Eu faço, elas se interessam Quer matar, nadar, um Que é tal, um pião de pepe Tem pepe, tá entendendo É você que tolha a vizéria Puma num baixo, nas palmas Já havia anulado a tela Vestido numa favela Não é que avonta, mas não breca E se vem a friatura Segura que agora é vulga Fogura, escanquina, puxa E ela quer dar do lado Pergunta no seu sorriso Seu perfume é importado Passe de vim, dragado ao cavalo De onde vem tanta grana Diamante que foi lapidado Tirado do meio da lama Diamante que foi lapidado Tirado do meio da lama Diamante que foi lapidado Diamante que foi lapidado Sem tribo, e com sim biela Seu perfume é se interessa Quer matar, não te agar O que é tal, um pião de pepe Lá, e... Sempre Mateus querendo jogar Com falsas palavras é te apontar Deixa eles falar Deus e família em primeiro lugar Minha melhora já tá pra chegar Deus vai me abençoar Quando eu não tinha nada Passava sozinho Eles não queriam me ajudar Eu já me tava mudado Aí nós tá roto Tive vários que querendo pular De vacidade estou suave Eu vou me distanciar O de verdade está comigo E o de mentira vai tomar Ah, eles querem me beijar Inveja vai tombar Deus é mais Eu vou me distanciar Deus é mais E o de verdade vai tomar Vai tomar Ah, eles querem me beijar Inveja vai tomar Deus é mais Eu vou me distanciar Deus é mais Inveja vai tomar Vai tomar E ela só quer se mover Os moleque quer te dar louca Cai pra pista, rouba goma Também dá o trampo Cai pra pista, rouba goma Também dá o trampo E os nerdão da Parmalat Tá tudo envolvidão Para dar tudo, isso não No pescoço, solta bordão E na favela é respeitado Pelas crianças, o morador Aí pico faz o favor Pisa no brexo, sou tribo Os zonas, norte, leste, oeste E a sul tá fechadão Os menor na atividade Pra ver melhorar no mundão Os menor na atividade Pra ver melhorar no mundão Pois se tu quer bater de frente Pode vir, arrumar nada Passa a fase, tarico O remédio é só na bala Passa a fase, tarico O remédio é só na bala Pra que meninos e violão Vem assim ó Bata o seu bolinho, o teste e vai A linha de fé não vai Lacra a suti, a suti do chur E as que eu comi hoje, queda de novo Criada quebra e te conquistou Lutar na combina, gravou Tratou, de duas horas Vamos de novo Se a Bt na bota é ful Se a Bt na bota é ful Corta, puxa, raspa, acelerou Os draki, mandraki, troca as boas dos robôs Tucate, transapo, grau na roro Cano da bicho, cano da bicho, canta mais Corta, puxa, raspa, acelerou Os draki, mandraki, troca as boas dos robôs Tucate, transapo, grau na roro Cano da bicho, canta mais Viver uma vida de loucura com diferente mulher Larguei todas as puma, vocês vão saber qual é essa Larguei todas as puma, vocês vão saber Com as mãos, as mãos, as mãos, as mãos, as mãos, as mãos Eu te acrescento a brilhé Joga na linsada Foi querendo sem nada de ver Não se achou que elas querem Gasta que irá tudo a gata, cê não vai sentir a mulher Meu Deus, eu não me apegar Tentei me relacionar Tentei na melhor fase dela Eu vou desfrutar Lembra daquela mina que adorava inovar Quantas vezes já deixou na voz Hoje quer colar E hoje quer colar Porque eu tô de teneira Preto e amarela Tiro na quebra Pega porque eu tô de teneira Preto e amarela Tiro na quebra Pega porque eu tô de teneira E os pirã Pateando com a mão Olha as bandidas Recebendo no chão É pé da areia Tá muito bom Vamos por um pedão Passando a milhão E os pirã Pateando com a mão Olha as bandidas Recebendo no chão No chão No chão No chão No chão No chão Fica solteiro, tem vários contatinhos no cabinho Eu tô te copando a mão, ó breque, subi na favela Trombeia loirado e trinta junto com a amiga dela Ela pousou nas tatuagens, disse que o pai tá mostrado Deu risada e perguntou se hoje me tromba no baile Olha só que coisa louca, as meninas de favela Tava furando o lacinho e liberando a pereneta Na frente do paredão, junto com as amiga dela Passa a sarrão, nos cria, nos aloca de favela Que eu sou de bolsa na mão, a loira pediu três vermelhos Calma coração, o paquetão que não vai eu Calma coração, pra ver... Tava em cima da laje, distraindo minha mente Do nada, subiu o beco duas na beira potente Era a tal da tag preta e a meia-alteira branca Que os meninos da favela sonham em ter desde criança Que os meninos da favela sonham em ter desde criança Então manda... Ela fala que eu não dou atenção Que eu não ligo mais pra ela Que dentro de você o meu mozão Que eu não saio da favela E que a la coxa rasgou E desculpa a terera Insiste de liga com outra Ela vai quebrar a matéria E me matou embora E saindo fora Mas tem que ter nós não tem mais volta É... É... Tô pra diz e tocar minha tene É... Eu tô rolando e briguei com a mulher Rasgando asfalto de São Paulo Acompanha quem quer Rasgando asfalto de São Paulo Acompanha quem quer É... Tô pra diz e tocar minha tene É... Eu tô rolando e briguei com a mulher Rasgando asfalto de São Paulo Acompanha quem te quer Acompanha só com o de São Paulo Acompanha quem te quer